Ok, let's go! É interessante saber a função de cada uma, principalmente quando você tiver um material, mesmo que seja num violão, ou no caso que você seja um compositor, ou até mesmo você tenha uma banda e essa banda já esteja, já estejam todos os componentes da banda já entrosados, fazem um som legal, então é bacana dar essas informações para vocês relativo a esses dois mecanismos, vamos dizer assim, tá? Então, em primeiro lugar, pessoal, vou começar então pela editora musical, qual que é a função da mesma, tá? Pessoal, a editora musical, já deixando uma coisa bem clara para vocês, é que ela, tanto eu, como você que está aí do outro lado da tela, somos pessoas físicas, tá? E a editora musical, ela não, não, vamos dizer assim, mesmo que a gente tentar entrar em contato com uma editora musical para encaminhar nosso trabalho para ela, musical, que a gente tem, a editora musical não nos atende, por quê? Porque a editora musical só atende pessoas jurídicas, tá, pessoal? Por isso que eu falei para vocês, eu, como a Helis Mortal, e você que está aí do outro lado da tela, que somos pessoas físicas, a editora musical não nos atende. Poxa, Alex, então eu quero, eu tenho um material musical, queria mostrar para a editora musical como que eu faço. Vocês, para vocês chegarem numa editora musical, é interessante vocês entrarem em contato com o ECAD, tá, que é o órgão que vai executar essas tuas músicas, e também que é um órgão de pessoa jurídica, tá, e que tem link direto com as editoras musicais, e aí você, lógico que você vai verificar o ECAD que é mais próximo da onde você mora, né, porque o ECAD tem algumas filiais aqui no Brasil, né, e aí você vai verificar qual o ECAD é o mais próximo, e aí sim você vai, é, ou mandar teu material para o ECAD, né, ou vai conversar com o ECAD para eles te darem as instruções e as orientações de como que vocês fazem para mandar esse material por intermédio do ECAD, para ele chegar nessa editora musical, tá, aí, quando esse, mandou, o ECAD mandando o nosso material, no caso o seu material, para a editora musical, se a editora musical gostar, o que que vai acontecer, pessoal? A editora musical, como eu falei para vocês, elas, o leque delas, é só, é, linkado com pessoas jurídicas, e essas pessoas jurídicas são, vão, tá, desde, é, empresários que promovem eventos, tá, esses eventos são patrocinados, tá, então vocês sabem que se você tiver uma editora musical, é, tem grande probabilidade de, de repente, vocês terem, é, ou, efetuarem um show, uma apresentação, e vocês serem pagos por isso, tá, lógico, a editora musical vai comprar, vai cobrar a parte dela, e vai, vai pagar também, é, a parte pertinente a cada uma das, da, dos associados, né, que são linkados com ela, mas vocês também vão receber o seu. Então, a editora musical, é, em suma, qual seria a função dela? É, pelo fato dela ter muito link com pessoas jurídicas, ela vai encaminhar, é, vamos dizer assim, a, ela, a editora musical, ela está mais ligada à parte de publicidade e eventos e shows, certo? Tá, tá, pessoal, no consumo, cumprir empresário musical, que é outra coisa à parte, tá, o empresário musical seria o topo do, da, da cadeia, tá, pra você ser, ter um patrocínio forte, né, ter uma, é, vamos dizer assim, ter uma, uma exposição forte, tá, mas, deixando bem claro pra vocês, então, a editora musical, a função dela é mais voltada, linkada a pessoas jurídicas, tá, que são, que tem na parte de propagandas e eventos e shows e apresentações, ok? Beleza! Agora, aí, ah, e detalhe também, pessoal, é, não posso esquecer isso, não pensem que só porque vocês, é, conseguiram uma editora musical, pessoal, a editora musical é só um passo na escala pra gente conseguir, é, vamos dizer assim, uma certa exposição no mercado, tá, pessoal, não pensem que pelo fato que você tem a editora musical ou até mesmo, é, é, uma gravadora, que vocês vão ficar rico da noite pro dia, isso daí não existe, tá, pessoal, vamos ser pé no chão, né, então, saibam que é simplesmente um passo a mais, não significa, por causa que eu tenho um editora musical que tá me assessorando, que tá divulgando meu material, que está, é, me contratando pra eu promover, pra eu fazer apresentações de shows em eventos, que eu vou ficar milionário da noite pro dia, isso daí não existe, tá, mas é bacana porque vocês conseguem um, vamos dizer assim, uns, é, os valores bacanas, os valores significativos que ajudam a gente, certo, tá, agora vamos entrar na parte de gravadoras, tá, pessoal, gravadoras de música, né, bom, agora no que tange a gravadoras, tá, pessoal, eu costumo, é, definir que existem dois tipos de situações no que tange a gravação musical, produção musical, no caso das gravadoras, é, a gravadora em suma, tá, pessoal, é uma prestadora de serviço, então, pra definir, deixar bem esclarecido pra vocês, vou comentar com vocês duas situações que costumam acontecer, você é músico, letrista e compositor, tá, você faz suas músicas do novo e o longo, você é homem ou você é mulher, tá, compositor ou compositora, e, é, vocês, é, você tem uma banda, todo mundo já está bem entrosado, já, todo mundo já sabe bem o que quer, e, é, e todo mundo já faz suas próprias músicas, suas próprias letras, todo mundo participa, beleza, é, aí, vocês vão precisar de uma gravadora pra, tanto o que é compositor ou compositora como você que tem banda, vão precisar da gravadora pra fazer o quê? pra pegar esse som, pessoal, que não tá, é, lapidado nos termos do mercado, não tá requintado, pra dar um up nesse som, entendeu, pra deixar um som bacana, um som limpo, um som gostoso de ouvir, né, um som baseado nos requisitos do mercado fonográfico, tá, tá, então, é, a primeira, se você entrar em contato com a, tem, tem certas gravadoras, que acontece o quê, pessoal, o produtor, a pessoa que vai gravar, o profissional, no caso, ele respeita muito, é, o lado do, da sua criação, então, o que que, que ele vai fazer? é, você já tem a música pronta, vamos dizer assim, mas não tá, um, claro que os instrumentos não estão, é, bem gravados, não estão masterizados, não estão mixados, né, ele vai, é, deixar aquele conjunto totalmente harmônico, e você também que, que toca violão, né, é, daqui a pouco eu entro com vocês, que é compositor de violão e, e, melodia e letra, e você que é compositora, tá, pra vocês entenderem. Voltando à banda, aí, que que o produtor musical vai fazer, a gravadora, no caso, ele vai deixar, é, a, o CD, tá, nos formatos do padrão do mercado, ou seja, pra quem ouvir, se for encaminhado pra uma editora musical, que aí, o material já tá pronto, já tá mixado, já tá masterizado, já tá, de acordo com os padrões do mercado fonográfico, tô, sendo, é, reticente nessa parte aqui, é importante, né, é, aí, tudo bem, aí, é, a gravadora vai te ceder esse, ceder, vai concluir, vamos dizer assim, vai finalizar esse teu ceder, e esse, e o segundo tipo de gravadora, é o qual, pessoal, que aí já é, vou, já é mais pra você, que é compositor, e só faz as músicas no violão, tá, e você que é compositora, que também faz as músicas no violão, só com, com, vamos dizer assim, cantando e tal, o que que é bacana, é, que esse, esse, esse tipo de gravadora também, esse tipo de profissional, o que que ele vai fazer? Ele vai pegar, respeitando também a tua melodia, né, o campo harmônico, vai contratar vários músicos de excelente calibre, esses músicos que tem uma excelente bagagem musical, tocam e dominam o instrumento muito bem, e o outro também vai fazer isso, tá, pessoal, mas agora vou, é, dando foco pra esse, que faz, vamos dizer assim, uma, uma prestação, uma prestação de serviço diferenciada. Por que eu julgo que é diferenciada? Porque é justamente isso, por exemplo, suponhamos, eu vou lá nesse, nesse produtor, só com violão, né, mostro a melodia pra ele, gravo a melodia, e aí depois, é, ele, com o microfone, eu tocando no violão, ele vai gravar só a minha voz, e aí ele vai contratar músicos, pessoal, pra elaborar um CD, tá, e aí ele vai, esse produtor musical, essa gravadora, ele vai incluir toda a bagagem, toda a experiência musical dele, naquelas, vamos dizer assim, naquelas faixas que você passou pro profissional, e aí ele vai lapidar aquele som, ele vai deixar aquele som bonito, e tal, a ponto de você falar, poxa, que bacana, o instrumental, né, o som ficou fantástico, realmente muito bom. A dica que eu posso deixar pra vocês, em relação à gravação do material, pra vocês entrarem no mercado, fonográfico, e entrarem no mercado da indústria da música, é vocês gravarem um EP, que se chama, um stand display, que é um álbum de quatro faixas, apenas, ou seja, vocês não vão investir muito dinheiro, tá, vai ficar um, assim, um valor que dá pra vocês honrarem, em pagar, tá, e vai ficar bacana, né, e aí sim, vocês, e também sobra um capital, pra vocês investirem na parte de publicidade. Então, é, esse profissional, ele vai fazer exatamente isso, tá, pessoal? Ele vai inserir toda a bagagem musical dele, e vai deixar aquele, aquela, vamos dizer assim, aquela melodia que você fez mais simples, né, só tocando no violão, e você cantando, vai incrementar o teu vocal, né, pode até ser que ele coloque beckings vocais, pra cantar com você, ó, que bacana, né, depois com a tua, a tua, vamos dizer assim, com o seu áudio, né, que ficou a parte, ele pode colocar beck se ele quiser, né, beckings vocal, fica muito bacana, né, ou seja, vocês podem ver que ele vai fazer de tudo pra tornar aquilo, tornar aquilo uma, uma joia rara, tá, é isso que eu queria falar pra vocês sobre as gravadoras. Bom, pessoal, então, aqui eu vou me despedir de todos com muito carinho, como sempre, desejando muita música em nossas vidas, como sempre, tá, por favor, não esqueça de me dar o seu joinha, que vocês vão me ajudar muito, ajudar a divulgar o vídeo, se vocês julgarem, é claro que ficou bacana, né, e nos vemos até o próximo vídeo, pessoal, forte abraço a todos, até mais, fui! E aí E aí Amém.